ah tá gravando bom e aí galerinha do youtube quem fala é o Kim 10.000 aqui é o Alan 1000 então nós estamos aqui no serve TimaCraft a gente vai minerar um pouquinho só hoje vamos fazer parkour aproveita que o serve está um pouco vazio vamos fazer parkour então vamos esse serve é até razoável é tipo esse dá para você minerar matar os outros dá para você fazer parkour só um pouquinho né tem PVP o básico né esse aqui não dá para fazer parkour só no outro o básico a gente tem aqui né é esse aqui é tipo um mini craft normal só que online não sei isso um cozinho qualquer um ai está bugado galera esse não tem parkour? esse aqui não tem parkour ah que pena depois a gente tem que ir no outro então vamos no outro depois é que esse aqui também né ah esse aqui é o modo dos pets né é não esse aqui é do vídeo esse aqui não tem o skyro para ele jogar? não 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 tem esse aí é outro também pô cara você fez gravar um vídeo no lugar mais chato tem site tem PVP é melhor agora cara aqui é PVP também mas eu não gosto de matar esse jogo poxa se é PVP você não gosta de matar você vai fazer o que que? vai minerar ganha madura diamante fica rico ah já tem no mesmo acrame fast hoje não bom cada um fala o que que né então depois a gente vamos fazer outro vídeo de parkour né porque esse aqui a gente vai minerar vamos mostrar o que tem um pouco nesse site como tudo Minecraft a gente tem que pegar recursos minerar pegar recursos e lógico quando tá aberto o PVP tiver onde a gente tá lascado né porque vão matar agora então tá um agora por enquanto tá de dia você vai subir no seu xp já subiu o xp? já uuuu então o meu tá baixinho começamos agora tava no metro 4 xp não tem nada de xp tá bom coloca a tocha eu não consigo ver não essa é que tem tem carvão eu te dei madeira eu não consigo ver lá em cima e lá em cima tem ferro eu tenho certeza a gente dá duas tochas só caem melhor vem aqui coloca a tocha ali vem au au achei ouro ouro é fácil achar ouro é só você não ir eu gosto de ouro a gente ficava pra caixar ouro vindo vindo oxe que amor pô quebrai dinheiro vai pro outro lado lá negócio de carvão eu vendo carvão galera quem quiser eu vendo carvão por 64 pp de madeira ou 64 pp de pedra ou 34 pp de pedra caramba decimai aqui que negócio tá fica bizarro é galera dá pra vender aqui o jogo também vender bastante É chato que você tem que ficar quebrando blocos o dia inteiro Aí dá pra ver que meu computador não manda em mim Escuta pessoal Não sei o problema de... é tal coisa né É um common site que nem todo minecraft original não há necessidade de minecraft original pra entrar Então é lógico que o Seven não seja um pouquinho... Você não catou tudo o olho que estava lá em cima? Não tinha só um brodo, tinha mais Tinha um pau só Eu vi só um pau pra ver um brodo aqui Tem redstone card Pô, dá uns bug nervoso Você quebra e tem diamante, tem ouro, não tem nada É um bug que lá em baixo tem pra você Ah tá, pode carvalho, vocês vão achar muito Então, eu acho que vou descer aqui em baixo Não tem nada aqui Tem carvão, tem redstone, esse cara fala que não tem nada Eu não tenho o que me interessa, eu quero diamante Diamante, diamante, vai na camada 12 O que tem lá? Diamante... Nossa, eu só pulo aqui na... Nossa, quanto absídio precisar de diamante Ah, a gente tem diamante, a gente não quer usar... Olha, achei água Vai, achei água Aqui Achei água Pula em cima Não, 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 não Morreu? Oh beleza, morreu Lava, lava, lava É, ele não pula sem ver Que legal essa Você que ajuda ele Não, achei, morreu Lava, lava, lava Nossa, eu não morri Que bragaio dele Lógico que não Fiz uma parede pra você passar aí E aí, fechei a água Fechei a super água Mano, quase morri de... Eu não pulei lá, porque só olhando ele vai pular Falou que nem doido Lava Falando... As coisas não podem ver É, uma porta dá que é pular em cima Não, sou igual a gente já tem Mas eu gosto de água Pode ver uma água que já pula... Ai caramba, ai Correia, rapaz Isso aqui é ricos O que ele tá lá lá, ó Esse aqui tem a tocha aí Ah, vai Ah, vai, você não tem? Olha só que só tem lava Aqui só tem lava Eu vou fazer tocha mesmo Cara, aqui só tem lava mesmo Fiz tocha, pra mim Às vezes pra dar sorte Umas cagadas Eu, né? A gente cavar aqui assim Ah, pá, pá, pá Olha, ó, diamante A gente cavar aqui É, dá umas cagadas e achar assim Tá cavado lá da lava e pá Você morre, você acha um diamante Não, a gente achou uma dúzia de diamante, né? Aí sempre quando a gente acha uma coisa boa O que acontece? Alguém vem nos matar É, realmente já morreu em duas vezes aqui Bem, eu morri em uma Não, um milhão de vezes Uma porque eu tava jogando com a aula Ela não tomou conta das coisas Ah, ah, não, não Claro que não, cara Eu tava tomando O cara que veio de repente Quantos que tem aqui? Ainda é você e eu Um cara e mais um cara E ele tem que estar cuidando Bom, vamos fazer um pouco de boom Minera rapidão aqui Oh, capa Onde eu vim não tem nada Pode voltar Ai, galera, tem trabalho aqui também Pra você ganhar dinheiro Não, não de verdade Não de verdade Mas tipo Um miligrado se você comprar a Dima Essas coisas É muito beleza Pera das Pera das Pera das mudanças Pera das mudanças Não, para Quase eu morri, cara Pera das mudanças Pera das mudanças Tô brincando, cara Tá Nem sei o que você tá fazendo aqui Eu achei esse lugar aqui Primeiro Ai, caramba Pera o cavão aí, filho Eu tô procurando coisa boa Eu não tô nem rindo Ué, já não viemos aqui, já? Não Acho que já, hein, cara Não Nem penso Ai Eu vou morrer Não, pai Não, não, não Ah, morri O que aconteceu? Como que eu morri? Essas coisas não subiram Ah, vai Certo Eita Ninguém merece Por que tu fez isso? Eu que não tinha nada de ferro Eu sei que tem muita coisa aí E tu morre Tu morre É Ah, cara Fala sério Tá vendo? Tinha madeira Agora não quer dar TP não sei É Alan Mil Pera aí Barra TPA Pera aí Deixa eu ir na minha casa primeiro pegar Porque madeira Não precisa escrever seu nome também Não precisa não Não? Eu sou o boss Eu vou direto Tão achando que a minha casa tá virando a casa da mãe Joana Por quê? É Um cara veio e eu matei ele Vamos defender O Aline fizer uma limpeza meus bambos Cara, tem um problema que eu consigo Quando eu vou Eu vou Tá Tem um Zé que não sabe escrever esse cara tem um negócio estranho Problema de leitura Tem um problema de leitura Tem um cara que gosta dos meus vídeos Do nosso Quer dizer também né Essas pessoas tem problema de leitura Igual assim mesmo Cara Eu plantei uma árvore aqui Não sei o que foi o Zé que veio que desplantou Meu Se vocês são antes Vocês podem vir pegar Não tem problema Vocês podem vir pegar meu baú aqui Só que se eu plantear Pai Isso não vai nascer Porque tá tudo apertado Pané Aperta Abre sim Dá um jeito Tá apertado Abre assim Tá Machado Abre eu vou deixar aqui Tá logo Mané Eu não quero morrer Pronto Eu vou aí de novo Ah eu preciso de uma cast table Eu não quero morrer e vim logo Cara eu sou muito cagão então Não tem fé Não tem nada Alan? Não tem nada cara Bom vamos lá Tem ouro Barra TPA Morri Alan 1000 TPA Pronto Só acertar PT PT Pronto Agora sai Eu não tinha que pegar madeira Não tinha que ter uma E aí você maisia assim Pelado Ah eu tenho madeira um pouquinho Hã? Por que você não pegou as coisas no seu baú secreto? Não Fazendo um vídeo vamos falar onde tá no baú secreto Olha galera Olha galera esse meu baú secreto Sou eu Então não tá na árvore o secreto Então Cadê? Olha as coisas aqui Zé Onde? Você é um sapo de um Zé Eu caí Aonde? Não é um Zé que deixou um toquinho aqui aberto Eu? É Eu não Aí ó Um toquinho aí aberto Não fui eu Eu tinha pão ó Sobrou só a picareta lábis azul Ah tá bom a picareta de De pedra Só isso? Todas as tochas que foram embora Só isso mesmo? Só Tem carvão aí? Tenho Da metade Ah então já tem aqui carvão Vou fazer algumas tochas pra mim Eu não acredito que eu não vi É um buraco sobre outro buraco E daí? Tô bem aí Caramba Minha vida vai morrer tão fácil assim Achei mais fácil Pra minerar porra Não sei se eu tenho sorte Ou eu Não Ou isso aqui é bom pra minerar Porque nossa cara No meu momento creto Eu não acho as coisas que você faz assim Você tá uns montes bem fudidos Porque senão não acha É tipo aqueles nozes lá que você tá assim É Tem um monte de minérios lá mesmo É Só se você colocar aqueles nozes Tipo o Cooper É E você acha que esse lixo aqui Você precisa de ferro Que é bom Muito bom Você acha fácil? Eu acho que já tem um sótio Eu acho Tampa, lava Ai meu Deus Bom agora dá pra fazer umas velas já Porque você não gosta de andar nesse culpa Tá tampando Sabe 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 Uma que o vídeo fica escuro também Pra quem tá jogando E pra quem tá Perdi uma espada Toma Quem manda não fica direitinho ali Cuidando as coisas Fica olhando pro chão também Nossa cara Eu tô na pressão Eu vou achar um cara Que Eu tenho certeza que alguém morreu aqui E não viu aquele ferro ali Pô Vem ajudar Pô A gente tinha feito parte firme também Droga mano Já bugando Perto Perto é simples que eu não vou É Onde tinha um dia que eu caio É É Assim que eu caí meu Assim que eu caí tu Morreu? Uhum Tá jogando ferro pra fora Certo Pega aí Pô Pô meu Por que você tá subindo? Eu quero descer Pô A gente não tá subindo e descendo Por que eu segui você aqui? Porque eu acho que aqui é um lugar bom pra pegar ferro É Eu acho que tá pegando aí No meio de mão de lava Acho que eu não consigo pegar esse ferro pai É um lugar bom pra pegar ferro É um lugar cheio de lava Pai Acho que eu não dá pra pegar esse ferro Cara esse cara é ruim demais pra cavar né O cara quer cavar no meio da lava Oro Vai fundo Não vai dar pra pegar por causa que tá embaixo Bem embaixo da lava Ai Vou colocar o cavalo pra baixo pra descer aqui Ai 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 Eu vou achar diamante nesse vídeo aqui Ai você cai Ou eu tenho sorte Que é possível Achei ferro de novo Mano eu vou cair aqui Calma em qualquer lugar eu acho ferro Ou uma coisa de valor Aleluia Aleluia Ai eu vou dizer Eu quero pegar meu ferro Olha quanto Não peguei pouco não Achei uns 7 brocos 8, 9 brocos uma vez só Eu sei fazer o vídeo Eu achei um monte também Aí Agora pera aí Quantos blocos tem aí? 5 Qual que a tocha que o vídeo ficaria A gente vai cavar pra cá então Nessa direção né Na direção da lava Não Não Onde não tem lava Vou subir mais um Não É só mais um que você Olha lava 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 Tampa 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 Pô cara Você cava pra lá meu Você vai me matar assim Cavando aqui do meu lado Como me matou Que pedra Cava dois pra lá desse lado aqui ó Dois pra cá É melhor né Aí não acha Acho que não acha A dança Não é mas pula mais um Mais um aí Tá cara Não não aí não pô Mais um Pula mais um Aí Tá bugado né Pegou uma valinha reta aí Aí Sobe mais um Você tem tocha pra cá Eu tenho Com certeza Vamos que Aí eu vou mandando aí Que a gente vai achar Eu quero Ah eu achar lava Achou lava? Confira ou não doutor Achei Editane Feliz na minha Rapaz que cagado que eu tampei aqui agora hein Eu também tampei na casa Olha que tem lava aí É ouvindo Vou cavar mais pra cá então Quer dizer escuta aí Só Aaaaaaah 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 Só desesperar Aaaaaaah Porra Que coisa chata Ó Porque ele tá cavando nesse lá Quando tiver que comparecer Um cavar aqui Vou contar um Dois No terceiro vocês começam a cavar Cara Um dia a gente vê um vídeo Que o cara ensinou cavar É Né Mas pra mim a lógica é essa Porque você pula um Você vai ver um bloco Ele vai ver o outro Também na lava Faz sentido Faz sentido Ninguém é inteligente Ninguém é inteligente Só o meu pão Acaso que o resto é tudo criado Poxa gente A lava tá bem em cima Não sei se o seu carro vai pra frente Todo mundo fala que tem 22 Cara Não sei se o seu carro tá abaixo Porque a lava tá bem na minha cabeça Na sua cabeça A minha tá embaixo de mim Tá embaixo Pô cara Então tá em cima e embaixo Estamos no meio da lava Tadam Vamos ver Já achaste alguma coisa aí? Não Achei só um redstone De uma merda Precisa dar XP Por que eu falo que dá XP? Por que você nem quebra ele dá XP? Eeeeee O Alan não é inteligente E eu aumentei de nível XP6 Level 17 Heming XP100 e sei o que Vamos acabar aqui pegar esse carvãozinho Cara, eu mentei de leve pra caraca, eu já tô no level 17 Caraca, por que acontece que eu tô com o carvão aqui? E você tá no level o quê? Eu acho que eu subi um. Ah, não vale, cara, você tá no level 18? Ah, vai tomar banho. Ah, bem que eu jogo com o seu, então você deve ter um pouquinho de tempo. Um bloco aqui, vai. Ah, tá bom, vou achar um bloco diamante do meu lado, fica olhando. Vou cavar desde pra esse lado aqui, vou achar. Cara, eu vou, ó, o dia tá ficando muito comprido, vamos encerrar. Vamos lá pra minha casa, amor? Você vai lá na minha casa, vai. Tá bom, vai lá que eu já volto. É só pegar um pouquinho mais de despejo, bom. Vamos encerrar lá, vai. Rala, meu senhor. Vamos fazer tudo. TPA pra tu, ó, casa. T, barra, TPA. Cara, aqui onde vocês podem ver, aqui é minha casa. Aqui é onde é a base. Se vocês acharem aqui, por favor, não mexam aqui, tá? Isso mesmo. Eu tô terminando, eu vou terminar ainda. Fica legal assim. É, não vai dar TPA não? Ah, é, esqueci do cidadão. Pensei que tava sozinho. Como assim? Você pode vir fazer TPA. Não precisa fazer TPA, você vai pra sua casa, do lado da minha. Mas a minha tá tudo bagunçada e destruída, não quero mostrar nada. Tá vendo? Bom lugarzinho pra guardar as coisas, né? É, eu vou roubar um jesmante aqui. O pessoal rouba até pedra. É, cara, tá vendo? Os caras roubam até pedra aqui. Se não quebraram nem que a esteva, eu não sei como. Tô jogando coisa aí. Não. Entupiu. Pô, cara. Entupiu. Esse aqui é você, né? Ah, o cascário, cara. Logo vai se ligar aqui, não é. Aí, né? É, caralho. Oxi, uma armota. É, maneco, tá azedo. Deixa eu guardar aqui, vai. Não tem nada aqui. O cara vai abrir, olha, só tem vento. Bom, galinha, vamos ficar aqui. Fiz com o local, bola de neve. Com o Alan. E? Não dá pra matar ele? Não. Não, porque eu acho que não tá de noite. Então, vamos ficar por aqui. Esse mesmo, a gente ia matar. Espero que vocês gostem. E... Tá falando alguma coisa? Não, eu já tô perdendo. O vídeo é seu, eu tô aqui só pra ajudar. Não, não. O vídeo é seu. Então, gente, até. Até mais. Tchau. Tchau. Que legal. Não é ver como tá vídeo? Cara, eu acho que não gravou, não. O quê? Como assim ele não gravou? Fiz onde é que eu tô? Eu sorri pra quê? 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 Obrigado.